Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar de um equipamento, de um mixer bem interessante que é o REN72. Nós vamos descobrir aí um pouco sobre esse mixer. Mas eu confesso para vocês assim que tem tanto recurso, mas tanto recurso e é tão extenso que eu vou fazer alguns apontamentos ali que eu acho que são importantes, alguns destaques, algumas coisas mais usuais. Porque se eu for fazer um vídeo sobre tudo que ele tem, vou precisar de umas 3 horas. E não é isso que a gente vai fazer aqui, beleza? Mas antes de falar do REN72, eu queria pedir para você que não está inscrito no canal, já aproveitar e se inscrever, aperta o sininho para receber notificação aí e fica por dentro de tudo que a gente posta aqui no canal. Eu queria também fazer um agradecimento a Projeto Dance Locações, que cedeu o REN72 para a gente para fazer esse vídeo aqui. Então se você quiser alocar equipamentos, setups e DJ de diversos tipos, modelos e marcas, acesse o site www.projetodance.com.br e o pessoal vai te atender lá com uma variedade muito grande. Bom, vamos ao conteúdo. Hoje nós vamos falar do REN72. Então vamos conhecer ali um pouquinho dos aspectos técnicos dele, painéis frontais, traseiros, painel superior, tela touch, funcionamento com software, funcionamento nativo, efeitos, é muita coisa, mas eu vou dividir com vocês aí alguns recursos interessantes. Bom, eu vou começar aqui falando do painel traseiro e vou usar uma foto porque o equipamento está todo instalado, cheio de cabos aqui ligado, então a gente não vai ter uma visualização muito legal. Mas vamos lá. Primeira coisa é aqui, nós temos uma chave de desliga muito robusta, um AC, e depois nós temos aqui uma saída balanceada com XLR, USB para dois computadores, USB-A e USB-B, nós temos aqui também um hub de USB para ligar controle externo, aqui é indicado ligar o 12, que a gente já fez o vídeo passado, para quem não viu pode acessar o canal. Nós temos aqui a saída de retorno em P10, nós temos o Ground, que é o Terra, para quem usa o toca-disco, ligado ali, precisa ligar o Terra, está aqui, o aterramento. E nós temos aqui do lado a entrada de microfone, que tem Mic 1 e Mic 2, é uma Combo XLR ou P10, e a gente tem aqui na lateral ainda, um Line Mic, tá vendo? Você pode mudar a chave para escolher que tipo de nível de entrada que você quer aqui, porque você pode ligar um conteúdo aqui de linha, também não só microfone. E você tem aqui também o Session I.O., que você pode ligar algum dispositivo externo, de repente fora das vias de canal, né, do Deck 1 e 2, você pode ligar algo a mais aqui no Reine, como se fosse um terceiro canal, vamos dizer assim, né? E aí você tem aqui também, ó, as entradas do Deck 1 e do Deck 2, que na primeira RCA, tem uma chave aqui também, ó, onde você limita, né, se você vai utilizar fono ou CD, no caso linha, né? Então você pode optar por mudar para fono ou linha, essa entrada aqui, e essa do lado aqui, ela já é em linha, né? Tá vendo que tem que ser auxiliar, ela já é em linha. Então um painel aí, para um mixer de dois canais, bem completinho aí, que o Reine 72 oferece. Bom, falando agora do painel frontal, né? Nós temos esse mixer aqui, no painel frontal, a entrada do microfone 2, tá? O mic 1 fica no painel superior, microfone 2 entra por aqui, você pode ligar, você pode colocar eco, inclusive no microfone, nível de volume e ajuste de equalização. Mas o grande lance mesmo tá aqui, ó, esse trecho permite que você faça ajustes de fader e crossfader de forma muito prática. Então você tem ali um mixer de performance, né? Então a gente precisa mudar essas curvas de maneira muito prática. Então se você, por exemplo, tiver em modo slow, eu vou abrir o volume aqui, ó, ele vai abrindo em fade in, né? Como a gente tá acostumado, ele é mais linear, né? Se eu vier pra cá e colocar em fast, vira um corte seco, praticamente é um liga e desliga, né? Muito seco mesmo, né? Eu também posso inverter, ó, eu tenho uma chave de reverse aqui, que na hora que eu ligo, quando ele tá fechado, ele fica aberto, ó, e aí ele fecha quando você aumenta. E você pode fazer a mesma coisa, inverter aqui para fast, né? E aí você pode fazer cortes quando você desce o fader. A mesma coisa vale para o crossfader, né? Se a música estiver tocando, eu tenho uma abertura suave ou eu tenho uma abertura seca, né? Então, a gente consegue ter corte seco ou a gente consegue ir calibrando a curva do crossfader também, além do reverso. Agora nós vamos conhecer o Rainy na superfície do painel. O Rainy 72 é um mixer de dois canais, mas ele tem essa seção, o Session In, que permite que você entre com um terceiro sinal. Ele também tem entrada de microfone aqui, com ajuste de equalização, né? E também tem aqui o botão eco, para você poder calibrar, né? Você poder utilizar esse eco, tá vendo? Então, eu posso calibrar o eco aqui na voz, quando ela está entrando por esse canal. Na via do canal não há muita novidade, né? Você tem a chave seletora do que vai entrar, se é fono, se é line, ou se é a entrada da placa de som dele, né? Você tem ali o controle de nível de entrada, que equivale ao trim. Você tem ali o agudo, o médio e o grave do equalizador. E você tem ali, por último, o filtro de passa alta ou passa baixa, né? Que permite que você faça esse ajuste de forma independente do processador de efeitos. Aqui no painel central, realmente, começam a aparecer as diferenças do Rainy 72, né? O grande diferencial dele. E a gente tem muito ajuste aqui. Considerando que existe, nessa linha, tá vendo? Essa linha de baixo aqui, ó. A gente tem o processador de efeito nativo, né? Aquele que está no hardware do equipamento, não depende de software pra funcionar. Então eu tenho aqui, ó, tá vendo? Dá pra mexer e calibrar, por exemplo, o eco que tá selecionado aqui. Então se eu tiver uma música tocando, eu posso aplicar o eco. Tá vendo? Eu posso aplicar o eco também, segurando ela aqui. E o botão volta na posição. É um botão super robusto. Eu posso calibrar esse eco por aqui. A profundidade dele. Eu posso vir aqui, ó. Como a tela é de toque, né? Eu posso vir aqui e calibrar os bits. Agora, ó. Meio. Eu também posso calibrar, ó. Aqui, o feedback. Que daí eu posso ajustar ele por aqui, ó. Por esse encoder que tá aqui em cima. Posso deixar o feedback menor. Ou seja, eu toco na função e calibro ela. Isso aqui não tem nada a ver com software, tá? Isso aqui são as configurações nativas do mixer. É o processador de efeito que já tá no próprio hardware, tá? Se eu quiser que eu trocar o conteúdo daqui, eu clico nele e aperto o encoder. A hora que começar a piscar, significa que eu posso trocar o conteúdo. E aí eu tiro do eco e venho pra outros conteúdos, ó. Ó, reverb, por exemplo, ó. Ó, flanger. Né? Ó, delay. Ping pong. Tem vários efeitos aqui. Porém, esse painel, como ele é touch, ele tem várias funções, eu também posso centrar algumas configurações dele, segurando o shift aqui, apertando o menu. E aí eu tenho uma variedade. A gente acabou de mostrar os efeitos. Mas aquela lista de efeitos que eu tenho, pode ser selecionada aqui, ó. Ó, echo, hold echo, duck echo, reverb, tá vendo? Eu posso escolher o que eu quero e as que estão ticadas, as que aparecem disponível. As que estão desligadas, as que não vão aparecer na minha lista. No mixer settings, eu posso ajustar a saída de áudio pra estéreo ou mono. Eu consigo fazer ajustes específicos nos decks. Eu consigo ajustar o pad, a sensibilidade do pad, né? Eu posso ajustar parâmetros de setup. Ou seja, eu tenho muita função, ó. Headphone eu posso deixar mais grave ou mais agudo, né? Eu posso ajustar configurações de microfone. Então, eu tenho uma variedade muito grande de possibilidades de ajuste. Existe aqui também esse cut-in ajuste que eu achei muito curioso, né? Se já não bastasse aquele ajuste frontal que eu mostrei do fast e slow pro crossfader, eu posso também calibrar o quanto eu quero de milímetro de abertura do crossfader. Por exemplo, eu posso selecionar aqui o crossfader e colocar ali quantos milímetros eu quero. É 0, 1, 3. Tá vendo? Eu vou calibrando e aí eu dou aqui o set right pra poder confirmar. Eu também posso fazer isso com os faders, ó. Eu posso ir calibrando quantos milímetros eu quero de abertura para fazer performance, né? Outra coisa que eu achei muito interessante também é que esse efeito nativo, ele também pode ser controlado de outra forma. Além do que você pode escolher aqui de efeito, você pode também usar o touch fx. No touch fx, você vai conseguir escolher o efeito que você vai usar, qual deck está sendo aplicado e também trabalhar com o parâmetro de tempo e de filtro. Olha lá, vamos ver. Então, aqui, ó, na vertical, filtro. Na horizontal, eu mexo no tempo, na divisão de tempo. Então, na hora que eu ligar o efeito, por exemplo, efeito de eco. Eu ligo o efeito de eco sobre a música. E aí, eu consigo ter ele mudando de tempo aqui, né, na horizontal e o filtro aqui, ó. Caso você queira mudar, ó, a setinha aqui, ó, tem que estar apontando para o eco, né? Você tem que estar com ele ligado. E aí, você vai clicar no encoder, começa a piscar. Isso significa que você pode trocar o conteúdo. Então, ó, ó, eu vou colocar aqui reverb agora, por exemplo, ó. Então, agora eu estou trabalhando com reverb, né, e com filter, que é já do eixo vertical, né? Eu posso também abrir aqui, ó, phaser, por exemplo, ó. Vamos ver outro efeito aqui, ó, phaser, agora. Muito interessante esse touch fx aqui. Quando a gente abre a possibilidade de usar o cerato, a gente começa a ter uma série de outras integrações, porque ele vira o controlador midi do software e a interface. Se eu colocar aqui uma música para tocar, né, por exemplo, a gente tem ali aquela região convencional, tradicional, que é igual das controladoras, né, para cerato. A gente tem hot kill, a gente tem auto loop, né, e tudo vai aparecendo aqui na tela, né? A gente tem o roll, tá vendo? Tem o sampler, tem o slicer, né? E todas as outras funções aí que a gente está acostumado, né, já do cerato. Esse não é o foco do vídeo. Mas a gente tem aqui também os três processadores nativos do software, ou seja, aqui você acessa f1, fx1, fx2 e fx3, é o software cerato. FX ou flex fx aqui azul seria o nativo do hardware do equipamento, tá? Então eu vou ligar aqui o fx1. Se eu quiser usar ele, eu consigo usar, porque eu dou um clique aqui, ajusto o parâmetro e ligo o efeito, né, e eu posso calibrar. Se eu quiser mudar o bit, eu seleciono aqui, ó, e eu mudo os valores, né, que ele vai atuar para depois poder calibrar. Então, a gente tem a possibilidade de ligar três processadores, mas a gente também tem a possibilidade de misturar o nativo. Então vamos colocar aqui, por exemplo, o nativo em eco, né, e vamos colocar aqui o filtro. Tá super longo, né? Mas funcionou aqui, ó, tanto o filtro, né, quanto o eco, ou seja, eles podem funcionar simultaneamente. Outra função muito interessante é essa tela gráfica que você consegue ver a música, né? Então se a música estiver tocando, ela vai passando aqui na tela, né? Você consegue percorrer a música em pontos diferentes dela, se você quiser, e ainda consegue dar zoom na tela, deixar o gráfico aqui mais apertadinho, tá vendo? Ou se você quiser, você pode expandir o gráfico também. E esse foi o Reni 72. Falamos um pouco dele, porque o conteúdo realmente é muito extenso, mas eu espero que isso tenha te ajudado e que você tenha gostado. Se você curtiu o vídeo, já aproveita e dá um like, se você não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, aperta o sininho para receber notificação e ficar por dentro de tudo que a gente posta aqui no canal. Se você tiver sugestão, se você gostou do vídeo, fala o que você achou do mixer, sugere temas aqui para o canal, beleza? E a gente vai se ver no próximo vídeo. Até lá! E a gente vai se ver no próximo vídeo.